A CIDADE NO BRASIL 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 ULTIMENTOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas... Luísa? O que é que tu estás aqui a fazer? Oh, é tão bom ter-vos cá. O que é que foi viado? Estivemos de desafio no aeroporto de Luanda até conseguir embarcar. Oh, Daniel. Chegam-me, matam-me, roubam-me, violam-me. Não é sequer para usar um funeral de Santo Vítor. Eu sei, terceiro-me. Quem me dera poder ajudar mais. Só queria esquecer tudo o que aconteceu. Não viste a tua mãe? Conta-lá a confusão a que armaste. Olha que até tu chegares o filho da Odete nunca tinha andado metido em brigas. Chamou-me retornado e disse-me para voltar para a selva. Minha laranja amarga e doce, meu poema. Feito de gomos, de saudade, minha pena. Pesada e leve, secreta e pura. Minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força cada novo. Eu não sei como é que o meu irmão atura uma mulher como você. Que não sabe fazer nada. Não sabe tomar conta de uma casa. Não sabe tomar conta dos filhos. Agora é que eu percebo porque é que os pretos correram consigo com a sua família. E sabe o que mais? Fizeram muito bem. Só tenho aqui um quartinho. Mas cabem lá todos. Num só quarto. Um quartinho muito espaçoso. Está a ver? Cabem à vontade. Há sítios aí onde enfiam oito pessoas em cada quarto. Mas o pai vai cada vez mais tarde. Para a fábrica ocupada, alguém tem que trabalhar. Olá! Eu podia chamar-te pátria minha Dar-te o mais lindo nome português Podia dar-te um nome de rainha Que este amor é de Pedro por Inês Mas não há forma, não há verso, não há leito Para este fogo, amor Para este rito Como dizer um coração fora do pão Calma, Daniel! Calma! Eu nunca devia ter ido para Angola E ter-te deixado cá Mas deixaste e nunca quiseste saber de mim Que não há taça, amor Para este vindo Nem nos meus aniversários te davas ao trabalho de ligar, pá Acredita que estou arrependido E que se pudesse voltar atrás ia ser tudo muito diferente Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia Eu esperava por Tito, não vinhas tardadas e eu entardecia Era tarde tão tarde que a boca tardando veio É isso que eles falam E um abraço É isso que não vinha que eu não sepa E a salva o passará 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 Onde é que vos vais dar, camarada Nós estamos por emoção, camarada Os civis são a linha da retaguarda Os que morreram sem saber porquê Os que teimaram em silêncio e frio Da força nascida no medo e a raiva a solta Mas olha em cima, por favor Fascistas! Adeus, palavra pequena É do tamanho do mundo É dela que vem saudade Adeus, Maria, morreria Chega lá Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de novo Tua paz Que perdi Minha dor Que aprendi De novo De esta em flor Te desfolhei Depois do amor E depois de nós O adeus Tua paz 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 Tua paz